Há exatos 30 dias a segurança privada está totalmente no escuro referente aos processos legais junto à Polícia Federal. Você vai entender nesse vídeo o que impacta as empresas de segurança e você, vigilante, com cursos, pensões, reciclagens e CNV. Isso aqui é muito importante. O pouco que se sabe é que o sistema está offline para fazer o mapeamento aprofundado que está acontecendo com o sistema. Mas existem informações não oficiais de que houve uma tentativa ilegal de entrada no sistema da Polícia Federal. Ou seja, tentaram hackear a nossa Polícia Federal. Porém, isso não é confirmado pela entidade. E aqui nesse vídeo você vai entender o que impacta de fato a vida das empresas e do profissional de vigilância. Vamos lá! Com isso, a Coordenadoria Geral de Controle de Serviços e Produtos emitiu duas notas desde então para orientar o mercado da segurança privada. A primeira nota saiu dia 14 de dezembro e ela foi muito clara porque ela suspendeu todos os prazos do GESP e ela foi muito direta. Não houve muito detalhamento. Só que agora, no dia 4 de janeiro, foi feita uma segunda nota. Aí sim, vem bem explicado. Eu tenho o documento aqui em mãos. Eu vou deixar disponível para você se você quiser baixar. Você vai baixar esse documento no meu grupo do Telegram. O link está aqui na descrição. Bem, nessa nota vem falando uma primeira coisa. Suspensão dos prazos do GESP. Ou seja, tudo aquilo que já estava em andamento sobre autorização de funcionamento de empresa, renovação de autorização, compra de armamento e munições, venda de armamento, compra de colete balístico, que é a placa balística, tudo isso que estava em andamento está suspenso. Ou seja, se a empresa tinha prazo para cumprir, está suspenso. Segundo, renovação do plano de segurança. Ou seja, isso aqui é muito direcionado para bancos e instituições financeiras que precisam apresentar o plano de segurança para funcionamento. Então, o banco ou a instituição financeira que tinha um prazo para entregar isso está totalmente isento de responsabilidade por conta desse problema que está acontecendo no GESP. Terceiro, prorrogação da validade dos custos, extensões e reciclagens de vigilante. Isso aqui é diretamente para o profissional, para o vigilante. Ou seja, que está suspenso. Agora, um detalhe muito importante. Somente para os meses de novembro, dezembro e janeiro. Que é justamente o período de resposta que o GESP, que as empresas e a própria escola consulta o GESP para comprovação da homologação, para emissão de certificado, para emissão da CNV. Então, somente por enquanto, nesses três meses. Quarta, prorrogação da CNV. Isso aqui é importante, porque isso aqui é válido somente para quem está com vírgula empregatício. Tá certo? Então, tem muitos contratos que exigem a CNV, a cópia, né? E a própria portaria exige que o vigilante no porto de serviço esteja com a sua CNV. Então, sem o GESP não é possível fazer a emissão, tá? A empresa não consegue fazer a emissão da CNV. Isso aqui está dispensado temporariamente. Lembrando que quem emitiu essas duas notas, né? Ou seja, esses dois despachos, foi o delegado Cristiano Campidelli. Ele é o coordenador geral em todo o Brasil, tá? Coordenadoria Geral de Controle de Serviços e Produtos, que cuida da área de segurança privada. Lembrando que tudo isso foi necessário devido à indisponibilidade do GESP. E a Polícia Federal, a Coordenadoria Geral, está recomendando que os processos sigam no SEI. O SEI é um sistema eletrônico de informações interno da Polícia Federal, ali nas esferas administrativas do poder público, tá? Então, por lá é que vai correr os processos. E como é que se faz isso? Através de formalização para a superintendência regional da Polícia Federal da sua região. Você vai mandar por e-mail para a DELESP a sua necessidade. ou mesmo protocolar fisicamente um ofício solicitando aquele processo que a sua empresa ou mesmo a escola de formação está precisando que se faça, né? Só que tem ainda muitas limitações. Alguns processos andam normalmente por essa via provisória, mas enquanto outros não. Porque muitos desses processos são feitos diretamente pelo GESP. Bom, espero ter ajudado com essa informação. Se você quer um despacho, os dois despachos estão aqui no link da descrição. Você vai clicar e aí vai para o meu grupo do Telegram. Lá já estão os dois despachos. Você vai baixar. Se você quiser ficar no meu grupo do Telegram, é um grupo de funcionários que querem crescer e se desenvolver na segurança privada. Fique à vontade. Obrigado por acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo. Se inscreva.